Você sabe que pode ser, né? É, pode ser sim o Bolsonaro. Eu não me espantaria, eu não me espantaria não. Quer dizer, eu deveria me espantar, acho até que é capaz de eu me espantar. Mas, não sei, vocês acham que é o Bolsonaro? Estou falando da história da baleia. Da baleia. Gente, vocês também, hein? Não estão sabendo da história da baleia. Tem um vídeo aí na net, correndo, de um homem com um jet ski que vai infernizar uma baleia jubarte. Não pode chegar perto da baleia jubarte. Não é pra chegar perto. Entendeu? Não é por causa do homem, é por causa da baleia. Não é pra encher o saco de baleia. As pessoas têm que manter uma distância de certos animais. Existe, né? Uma regra para o mar e para a terra a respeito da fauna e da flora. Porque senão, meu amigo, você não consegue evitar a caça, não consegue evitar a maldade se você não tiver uma regra de distância. E essa besta de jet ski foi lá infernizar a baleia e a baleia começou a dar sinais de que estava sendo infernizada. Porque ela começou a fazer movimentos para o ar. E estão dizendo que é o Bolsonaro. De fato, parece. Mas o fato é que o Ministério Público está investigando se é o Bolsonaro, se não é o Bolsonaro. E até agora ele não se pronunciou. E o duro, hein? É capaz dele querer fazer gracinha. Né? Do tipo assim. Né? Porque ele não fala. Ele rosna e parece uma coisa meio latido, meio rosnar. Ele e aquele filho 04 dele são os que menos conseguem articular a língua, né? Então é provável que ele vai dizer Ei, eu quero me prender. Eu quero me prender. Eu quero me prender porque eu fiz mal para a baleia. Eu fiz mal para a baleia. Fez mal para o povo brasileiro inteirinho. Mas... Mas é provável que uma vez que ele está inelegível, ele fale... Né? Já, já, já ferrei a vida de todo mundo. Já ferrei a vida de todo mundo. Então, vou... Vou falar. Vou agora para a baleia. Vou para a baleia. Vou para a baleia. Pode ser, né? Não sabe? Vindo do Bolsonaro, o cara... Ele... Ele... Né? Ele assassinou 700 mil pessoas por conta de vacina. Por conta de proibir lockdown. Ele destruiu a economia do país. Ele simplesmente acabou com os direitos trabalhistas. Ele fez tudo errado. Tudo errado. Tá? O governo está... O governo Lula está... Desde o começo do ano, sem conseguir deslanchar em algumas situações. Tem ministério que até agora você não consegue saber qual foi o planejamento desses quatro anos para saber qual projeto tem continuidade e não tem continuidade. Estou falando sério, gente. Pela primeira vez, um governo catou o outro governo que veio, né? Sem... Com processos descontínuos. Porque ficou acéfalo. Vocês sabem que ele destruiu os ministérios, né? Juntou tudo no Paulo Guedes. O Paulo Guedes não estava nem aí com o Lula. Então, tem uma série de projetos que não anda, porra. Porque você não consegue saber se tem contrato, se não tem. É um negócio maluco. O cara simplesmente destruiu o país e está aí. Está aí. Agora, veio com uma conversa. Essa conversa é fora de... Essa aí ganhou todas, né? Acho que está equivalente a perturbar a baleia. O que está dizendo por aí? Que se o Lula foi preso, depois foi solto e absolvido, então ele também pode ser absolvido e voltar para a política. Não. Esse Bolsonaro... E o pior, né? Tem bolsonarista tonto falando isso. Não pode. Por quê? Porque são coisas que passam por instâncias... Passaram e passam por instâncias completamente distintas, diferentes. O Lula estava com um processo que, de início, de começo, já não poderia funcionar. Quer dizer, o resultado foi um juiz que condenou sem provas. E não era prova nenhuma, né? Aquilo não é prova nenhuma. Um cara que deixa você morar numa chácara e a chácara fica sua. Ou você quer comprar um apartamento, vai visitar, e aí o cara diz para você que, por conta do cara que vendeu o apartamento ser seu amigo, que você prestou favor para ele antes e agora está pagando com o apartamento. Quer dizer, uma série de inferências malucas. Malucas. Mas esse é o resultado. Esse é o resultado. Um processo sem provas. Mas, de início, já havia o problema. Qual? O Moro não podia ser juiz. Ele não era o juiz da causa. Foi uma falcatrua para ele ser. Aí o faquinha no loco. Não é nada disso que tem a ver com o Bolsonaro. Bolsonaro foi acusado de outra coisa. Ele foi acusado de, como presidente do país, ele começar a desacreditar as instituições do país, sem provas. E o que é pior, a desacreditar do tribunal eleitoral e das eleições, sem provas. E para fazer isso, ele chamou embaixadores de todos os países e, numa reunião, enquanto presidente, ele disse que haveria um golpe no Brasil pelas eleições contra ele. Ele não podia fazer isso. Como presidente da república, ele não podia fazer isso. O presidente da república não pode falar que as instituições não funcionam. Se ele falar que as instituições não funcionam, é ele que tem que tomar providência. E não iria chamar os embaixadores. Ele fez tudo errado. E foi julgado pelo Supremo Tribunal Eleitoral, que como candidato, como candidato, ele não pode mais funcionar. Ele não tem mais aval para ser candidato. Ele se tornou inelegível. Não tem nada a ver com os crimes que ele cometeu, do ponto de vista de cidadão, e dos crimes que ele cometeu como presidente da república. Isso aí são outros julgamentos. Ele tem 300 e poucos processos. Agora, enquanto pessoa que quer ser candidato, ele perdeu duas vezes. Ele é duas vezes inelegível. Então, não tem volta a isso. O processo está todo correto. Inventar, querer simular uma coisa parecida com a que aconteceu com o Lula é... Bom, aí volta aquela história que eu sempre falo para vocês. Bolsonaro, ele tem tesão, ele tem... Eu vou falar a palavra mesmo. Não adianta falar os... Ai, professor, eu sou dos anos 60, 70, 50. Vai, fala o tesão. Não quer escutar, vai embora. Ele tem tesão anal pelo Lula. Bolsonaro tem tesão anal pelo Lula. Ele vê o Lula como um símbolo sexual que ele gostaria que o penetrasse. E, ao mesmo tempo, ele vê o Lula como uma grande autoridade que deveria dar um aval para ele como pessoa. Tanto é que vocês viram o debate. Quando o Lula saía de perto dele, ele se desestruturava. Lula, volta aqui! Volta aqui! Por que você não fica aqui? Perto de mim! Perto! Vem cá! Vem cá, Lula! Ele se desesperava. E, depois, no final do debate, veio a constatação freudiana. Ele simplesmente revelou o que tinha no subconsciente dele. Eu não sou candidato contra o meu pai e o meu amor. Ele é o candidato. Eu sou candidato a deputado federal. Você lembra no final do debate que ele pediu o voto para ser deputado federal? Então, é amor incondicional. Então, agora ele quer... Ah, bom! Então, já que eu perdi, já que eu estou fora... Então, eu vou dizer... Olha, eu posso ser igual ao Lula também no fato de ser... Depois do meu processo ser anulado e tal. Não! Não vai ser anulado. E se descuidar... Se descuidar... Se for você... Você vai acabar não sendo preso por ter matado 700 mil. Nem sendo preso pelo golpe tabajara que você não deu. Você vai ser preso por importunar baleia. Você tem que passar por essa humilhação. Tá? Andar de jet ski. Bom, ele já... Ele já... Cometer crime com animais é direto, né? Ele liberou a caça. Ele liberou a matança. Ele liberou as matas. E quando ele pescava... Onde ele ia pescar? Onde ele recebeu multa do Ibama? Ele ia pescar em lugares proibidos. Pra não deixar os peixes desovar. Então, não tem jeito. O cara é criminoso em todos os sentidos. Como cidadão, como presidente, como ex-presidente. Bolsonaro é aquele sujeito que o relógio anda ao contrário. Tudo que ele faz, ele faz errado. É impressionante. É impressionante. É o tipo do cara que você fala assim, ó. Meu Deus do céu. Como é que pôde nascer um cara que não consegue fazer nenhuma coisa certa? Agora eu tô desconfiado que foi ele mesmo, hein? Eu não... Será que, né? Deveriam pegar esse Bolsonaro e soltar lá pra baleia. Tirar ele do jet ski e soltar pra baleia. Falar, baleia, come-se, filha da pôr. Faz que nem fez com o... Com o Gepeto, com o pai do Pinó. Come ele. Coisa de louco, não? Gente, e o convite, hein? O convite tá de pé. Cadê o convite? Né? O livro vai ter lançamento. Lançamento lá na FATEC. Dia 23, sete da noite. Lançamento do livro do professor Eleutério. Nós vamos estar lá pra fazer um grande debate. Tomar um vinho com vocês, né? Aí você vai falar. Professor, eu não posso sair daqui. Nós estamos fazendo lançamento pra obrigar você a sair. Pra você parar de ficar vendo coisa na internet o dia todo. Ah, mas eu sou de fora. Cara. Cara, para com isso, vai. Para com isso. Se programa pra viajar e venha. Porque você vai encontrar pessoas que são afinadas com você. Isso vai te fazer bem. Vai fazer bem. Eu tô avisando. Vai te fazer bem. Vai se fazer bem pra tua saúde. Daqui a pouco a gente volta. процgua. Por favor. E aí daqui a pouco. E aí Eu tô avisando.